Boa noite. Atendendo a demanda de idosos, crianças, autistas, protetores de animais e outros, a Prefeitura de Mossoró regulamentou uma lei aprovada na Câmara com a proibição de fogos ruidosos na cidade. Sobre este e outros assuntos, a gente entrevista Clédio Nilson Moraes, secretário municipal de Segurança Pública. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do cenário político TCM ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente aguarda a sua participação através das nossas redes sociais. Tem o Twitter, arroba Sena Político TCM. Nosso WhatsApp, 988028979. E o Instagram, arroba Cenário Político TCM. O Joaninha sempre assiste aqui o nosso programa. Diz que está sempre atento aqui às informações do nosso Cenário Político TCM. Também tem um telespectador aqui, o Boninho. Boninho no Instagram, mandando mensagem, dizendo que todas as noites também acompanha o nosso cenário político TCM. Ele escreve o seguinte aqui. Ele disse que assiste o cenário para ficar mais informado sobre a política do Rio Grande do Norte e de Mossoró. Valeu, Boninho. Obrigado pela audiência de todas as noites. Vamos falar com o secretário Clédio Nilson Moraes, que está aqui ao nosso lado. Secretário Municipal de Segurança Pública e vai falar sobre esta lei e também sobre outras demandas da área aqui em Mossoró. Você também pode mandar a sua pergunta, mas antes a gente vai saber um pouco mais desta assinatura de hoje, nesta quinta-feira. Assinatura do decreto que regulamenta a lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício com efeito sonoro no município de Mossoró. A lei já tinha sido escrita desde o ano passado, mas precisava ser sancionada e regulamentada. O documento foi assinado em solenidade nesta quinta-feira com a presença de secretários, além de representantes da causa dos idosos, das pessoas com deficiência, das crianças e dos animais, como Gleice Carly, da ONG Abrigo Mossoró. Essa é uma luta bem antiga, porque nós resgatamos os animais, cuidamos, colocamos para adoção, então a gente acompanha de perto o sofrimento desses animais quando acontece a soltura de fogos. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, oficializou a assinatura do decreto que regulamenta a proibição do manuseio, utilização, queima e soltura de fogos com ruídos em todo o município. Uma reivindicação antiga para muita gente. Para causa animal, instituições, ONGs, para conselho da pessoa com deficiência, conselho do idoso, associação de autistas, associação da APAI, entidades que lutaram há muito tempo, entidades que lutaram historicamente para que esse momento pudesse estar aqui acontecendo, vereadores que já tinham apresentado esse projeto na Câmara em gestões anteriores, o projeto tinha sido vetado e agora esse projeto se torna realidade, lei municipal, regulamentada. A lei é de autoria do vereador Tony Fernandes, que diz que já aguardava o parecer do município sobre a sanção e regulamentação do documento há um bom tempo. Um pedido de todas as entidades que representam as pessoas com deficiência, também as ONGs que chegam a defender a causa animal aqui na cidade. É uma luta antiga, inclusive, a gente conseguiu aprovar ano passado, a sanção foi esse ano, em abril, já faz quase sete meses que estava chegando a precisar da regulamentação. A lei prevê multa no valor de mil reais para quem for pego soltando fogos com efeito sonoro, a apreensão do material, obrigação de custear os danos causados por eventuais acidentes e a proibição de realizar contratos com o poder público municipal pelo prazo de dois anos. Ficou acordado que a fiscalização será feita pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, juntamente com as demais forças de segurança. E a partir desse decreto, a Guarda Municipal em si vai poder atender e tomar as providências cabíveis. Podem contar com a Guarda através do número 153 ou através do dito de denúncia, que a Guarda vai estar lá para atender. De acordo com a lei, os valores arrecadados das multas serão destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Saúde de Mossoró para serem aplicados no custeio de ações de conscientização à população acerca de políticas públicas sobre as crianças, idosos, pessoas com deficiência e a causa animal. Pedro é comerciante e um dos que vendem fogos de artifício aqui na cidade. Ele diz que sabe da importância de se pensar nas causas da decisão, mas relata a falta de diálogo da Prefeitura com a categoria e das consequências ruins para as vendas. Foi uma lei que foi criada, não partiu, nenhum momento chegou a vir a falar conosco, convidou para uma reunião, o que a gente poderia ter alguma opinião a dar sobre esse assunto. Já Xavier, também comerciante de fogos de artifício, pensa que sancionar a lei não foi uma boa ideia. Ele, para proibir isso aí, ele tem que proibir botar outros projetos também, principalmente esse dos paredões, nos comícios que ele fez aí, viu? Aí, é um assunto que traz realmente essa polêmica. Agora, já passou, é lei, é proibido soltar fogos com ruídos em Mossoró. Os comerciantes, eles vão continuar podendo vender, até porque tem pessoas que vêm aqui para Mossoró comprar esses fogos e levam para outras cidades onde é permitido. Além disso, existem outros fogos que não causam ruídos, que não causam esse impacto sonoro, que é reclamado por idosos, por recém-nascidos, os pais recém-nascidos, crianças autistas e protetores de animais. Mas a gente vai conversar aqui com o secretário Clédio Nilson Moraes, que fala um pouco para a gente aqui como é que vai ser esta fiscalização e o trabalho da Guarda Municipal. Porque a população vai poder, como a gente viu na reportagem, acessar ou reclamar através do CIOTS, que é o Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública do Executivo Municipal. Como é que deve a pessoa que está nos assistindo, que se sentir incomodada com a soltura desses fogos, que pode acionar a guarda? Boa noite. Boa noite, Manúvio. Boa noite a todos que nos assistem. É uma regulamentação de uma lei muito importante para o nosso município, a lei que vem para beneficiar a causa animal, todos os idosos, pessoas que se incomodam também com o barulho, crianças, deficientes. Enfim, eu tenho um... o meu filho, ele tem sete anos, e ele tem dificuldade, ele se incomoda bastante com o barulho de fogos. Ele não é uma criança especial, nem tem nenhum tipo de deficiência, mas ele se incomoda bastante com esse barulho de fogos. A fiscalização ficou a cargo da Secretaria de Segurança e as demais forças de segurança, com as quais a gente vai marcar alguns encontros e discutir a melhor forma também da Polícia Militar e as outras instituições de segurança pública também contribuir nessa causa tão importante. Tocante à guarda municipal, as pessoas que se sentirem prejudicadas, elas poderão ligar para 153, a guarda, a central acionará a viatura de imediato, que se deslocará até o local da ocorrência e, constatando o fato, será feito um auto de infração, o qual já vai estar expresso todos os dados do acusado, inclusive, se tiver testemunha e chegar a se identificar também, vai ser colocado nesse auto e já expressa também um prazo para a defesa, que será de 10 dias, caso haja necessidade. E após esses 10 dias, será emitido a multa, que é a penalidade que compreende o valor de mil reais. Então, a pessoa, quando estiver se sentindo ali incomodada, ao ligar, ao comunicar à guarda, já vai ter que ter ali testemunhas ou mesmo vídeos. E mesmo que a pessoa tenha já parado de soltar os fogos, ela poderá ser ali interpelada pela guarda. Isso. É interessante que, se tiver filmagem, testemunha, isso materializa ainda mais a ocorrência. Porque o fogos, ele soltou ali, realmente vai ser... Se não tiver uma testemunha, alguém que filmou, vai ficar difícil a constatação da infração. Então, a gente pede que aquela pessoa que denuncia, ele faça uma filmagem, ele grava, faça... Até mesmo se identifique para que possa materializar ainda mais a ocorrência. Quando o senhor fala de que a guarda vai para estes locais e que vai conferir a demanda, a denúncia, a guarda já passou por uma preparação para este tipo de situação? Como é que está nesse ponto? A guarda, nós temos nosso centro de treinamento, nosso centro de formação, e constantemente vem passando por treinamentos, palestras, para a melhoria do serviço. E um dos pontos foi esse, no dia de hoje, a gente reuniu o efetivo já, que a partir de amanhã, a partir da publicação da lei hoje, a guarda municipal já estará pronta para atuar nesse tipo de ocorrência. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial, a gente volta na sequência, continuando aqui com este e outros assuntos no cenário político.